Prazer, sou fofo. A próxima vez que você assobiar, eu vou te mutar. Ah, não, desse jeito eu não vou, não vou. Muta. Muta não, muta não. Muta não, cara. Marei, parei. Foi mal. Eu tô tão brincando. A próxima vez que você vim aqui, continua assobiando. Eu vou te dar uma conta no valor maior, viu? Vambora, vambora. Puta, pior que tem dois caras, velho. Ali não tem como eu pegar um e o outro vai me matar. Tem que ficar um só. É agora, hein? É agora ou nunca, hein? Ô, louco, o que que rolou aqui? O que esse cara tá com essa mãe? Ele acabou de chegar de viagem e descansou, hein? O cara tá com a bunda apontada aqui, cara? O que que cês tava... Aqui, ó, o cara morto aqui, ó. Cês tava discutindo aí? O cara tá com a bunda apontada aí, cara? Ó o cu de fuzil. É o cu de fuzil aí, ó. Ah, não. Se não for ele, é um irmão gêmeo, velho. Você afasta aí, você afasta aí, consultar o peito. Abre, ó. E aí? E aí, ó. E aí? Cê de sacola, se controla, porra, tá nervoso? Ô, moça. Nossa, é louco. Cê quer um beijo quente aí? Beijo quente? É. Oh, não. Eu sou compromissada, moça. Não, eu não tenho ciúme, não. Eu tô legal pra caramba. Eu tenho uma televisão na casa, né? Eu tenho um monte de coisa, Leandro. Cê quer demorar aí ou não? Gente, essa daqui que é, essa daqui de louro. Ela é um processo que tem TV design casa. Quero, vem aqui. Ó, isso nunca me aconteceu. Ela não vai matar. Ela não vai matar eu. Toma um beijo. Toma. Cê vai fazer isso, Leandro? E aí, caralho? Cê vai brinhar. E aí, mano? Cara, você bateu no mano aí, caralho? Para aí, para aí, para aí. Vacilou, hein? Fica esperto, viu? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Fala aí. Vai ver. Vai ver a minha folha. Moça, qual que é o seu nome, moça? Você vai ver a minha folha. Que folha, moça? Tem folha nenhuma. Ô, moça, qual que é o seu nome, moça? Fala pra nós. Fala pra nós. Que pro céu, que pro céu? Senta em cima. Senta em cima. Oxe, que é isso? Olha lá, o cara me deu uma faca. Gostei, cara, que você deu esse trem pra mim? Vamos causar, vamos causar. Use ele aí, use ele aí. Vamos, vamos causar aí. Ô, libera meu carro. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Libera meu carro. Ô, mano, só mostra eu fã. Cê é louco. Ô, valeu, cara. Agora cê vai andar com isso, então. É, 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 é. Vambora. Vai, mete em marcha. Atropela todo mundo aí. Pode ir. Eu não, eu não quero tomar bar, não. Como assim, tomar bar, cara? Eu sou bom companheiro. Relaxa, não. Relaxa, relaxa. Vai lá, cara. Você acha que eu tomo bar? Olha por onde anda aí com essa calanga aí, ó. O ônibus passou por cima de mim. Ah, não. Samuera de novo. Ali, mano. Aê, mano. Devolve aí o bagulho. Devolve a moto pro cara. Tá, mano. Ô, cara, eu vou te ajudar. Tô me levando pro médio. Eu vou lá buscar tua moto. Entra aí, moça. Eu vou derrubar ele. Vamos lá. Vamos lá, matar ele. Ih, o cara tá só o porro. Tá só o porro. Cadê ele? Cadê ele? Eu sei. Ah! Que é isso? Que é isso aí? Nossa senhora, morreu, mulher. É o karma. É o karma. É o karma. Que é isso? A mulher tá pendurada. É igual um cabide, velho. Chamou o médico. Espera. Eita, porra. Foi mal, cara. Sai de cima, paizão. Sai de cima, pai. Foi mal aí, cara. Esse cara tá louco. Ô, médico. Ô, médico. Oi. A moça, ela caiu do carro. Morreu lá. Aonde? Traz ela lá. Aí, já pegou ela. Eita, moça. Aí, ela aí, ó. Mano, a DM não vem, velho. Só queria que o ADM vinha esse, mano. Mas não vem, mano. O que você quer, irmão? Eu? Não, esse aqui. Eu tava andando com ela aí. Ele tá me ajudando aí. Aí você matou ela. Não, ele não matou. Ela caiu do carro. Ah, sei. Não, foi mesmo, moça. Ela foi ajudar. Ah, como é que eu vou perguntar se ela morreu? Que morreu, não? Não, moça. Não sei o que aconteceu. Eu posso falar. É porque ela foi ajudar a pegar minha moto, que os caras roubam, entendeu? Aí, ó. Se fazer uma boa sal, aí você tá me apontando o dedo aí. Aí, a cara do carro. Vem cá, eu te dou também. Pergunta pra ela agora, vai. Não, que ela não lembra de nada. Ah, loira azeda. O que você falou? Ah, não. Toma aí. Ah, não. Ah, não. Não, não é só não. Toma. Uh, vai. Toma. Cala. Toma. Toma. Olha aí. Esperamos, vai. Espera aí. Ah, tá tirando eu. Tá tirando eu. Tá tirando eu. Não, parou, parou. Vem então também. Toma. Toma. Para, parou, parou. Toma. Cala essa cara, é engraçado. Que isso? Não tava com nada de ver. Que isso? Tá todo mundo atrás de mim. Correu pra praça, correu pra praça. Passa lá na praça lá. Vamos lá pegar o mani. Tamo indo aí na praça. Bora, bora lá. Mortos e mortos. Vambora, Paulinho. Que isso, cara? E agora, Paulinho? Eu tava de cinto, é. Vou trocar aqui, vamo lá. Você é médico? Eu? Eu não. Você vai lá de a pé, cara. Vai de carro, é. Mas o problema é que vai tomar banho se eu for te levar, viado. Porque não pode levar carregando. Ué, você já atropelou um, é? Então vamo nessa porra. Quer que é um peito pra quem tá cagado? Vambora. Vamo nessa porra. Fazer o cara ser banido. Já foi atendido, cidadão? Eu já. Eu já fui atendido. Eu já sou melhor. Mas eu não tô conseguindo levantar da mão. Até dinheiro aqui. Aê! Você pressionou isso aí, cara? Ah, obrigada. Aê! Meu Deus. Ajuda aqui, o pobre coitado, gente. Não, esse aqui já tá f***. Esse aqui você pode levar pro necrotério, viu? Deu o rabo. Aê! Ô, médico. Senhor, por favor, evite o uso do assobio. Posso te ajudar? Tá, é porque a minha vida não sobe. Bom, vou tá realizando o tratamento do senhor aqui, te passando uma... Beleza. Ah, foi mal. Peguei ele. Uma injeção e também vou tá te passando a continha aqui também, viu? Tá. Fica caro não, né? Pronto, te passei. Não, não é caro não. Tô aqui no HP, cara. Aí você mentaliza assim, tudo minúsculo e tab. Ah, eu botei maiúsculo. Mote de novo. Vou ter que te mandar aqui de novo. Prontinho. Pronto, vou tá realizando o tratamento aqui, viu? Senhor, por favor, evite o uso do assobio, senão vou ter que te multar, hein? Por quê? Pronto, realizei aqui, porque não pode. Aqui é um hospital. Ah, beleza. Obrigado. A vida tá subindo, Paulinho? Tá. Vambora. Vambora, vambora. Eu sou amigo dele, Paulinho. Prazer, sou fofo. A próxima vez que você assobiar, eu vou te multar. Ah, não, desceito, eu não vou, não vou. Muta. Muta não, muta não. Muta não, cara. Marei, parei. Foi mal. Tô tão brincando. Qual que é o valor da multa mesmo, do assobio? Acho que é dois, não sei, mano. Ah, cara, você quer ganhar dinheiro assim dos outros? O que que tem, dá um assobiozinho? Ô, galera, dá um cacete nesse médico aí. Pronto. Dá não, pô, ele é melhor que mais. Próxima vez que você vim aqui, continua assobioando. Eu vou te dar uma conta no valor maior, viu? Vambora, vambora. Ô, Paulinho, faz que ele entra pra nós, cara. Ô. A moto, ele voou. A moto, ele voou. Fica aí, ô. Eu não quero tomar ban, não, vai. Essa favela aí, ó. É só você falar que conhece o Maza. Ele é o líder dessa favela aí. Maza? É. Fala que é primo meu. Fala, fala, fala. Essa barriga... Oxi, pô. Vai, sabe essa porra. Ah, tá. É porque o cara não pode entrar direto aqui, ó. Pera aí, cara. Pera aí. E aí? Qual foi, malucão? O Maza tá aí? Quem quer falar com ele? Caralho, mano. Que porra foi essa, né? Eu sou primo dele, cara. E esse aqui de azul é quem? Esse aqui é meu brother aqui. Já conhece ele dos tempos aí. Vocês querem falar com o Maza, então? É. Pode subir lá? Não. Pode revistar aí, ô. Pelo visto aí, esse aí levou um murro na cara. Quem que eu sei, cara? Chamar meu primo. Você nem queria saber quem é. Chamar meu primo. Você vai ver. Qual o nome do seu primo? O Maza. Sabe? Você lembra daquele dia lá que... Que vai estar... Você tem faca aí, cara? Não tem, não tem. Mata um, mata um. Seguinte, parceiro. O Maza não tá aqui agora, não. Se vocês quiserem esperar ele, só aguardar ali embaixo. Mas os amigos estão lá em cima? Que amigo? Os amigos, cara. Mano, depende, cara. Você quer falar com o que? Pode subir lá? Você sobe junto. Pode subir, não. Pode revistar aí, não tem nada, não. Tudo bem, mas... Tô falando, se você quiser falar com o Maza, tem que aguardar ali na frente. Ele tá chegando já? Provavelmente. Beleza, eu vou ficar na guarda aqui. Yeah. Vixe, não deu pra dar a facada, velho. Pera aí, Paulinho. Pera aí, Paulinho. Dá pra dar a faca em mim? Desce do carro, cara. Desce. Vem, não deu pra dar a facada, velho. Eu criquei a faca, só que eu sou. Olha, tem que largar o cara lá. Como é que eu vou buscar o parceiro agora? Deixa eu ver se tem algum caminho que eu consigo chegar ali. Vamos subir as montanhas. Eita, rapaziada. Como é que eu vou descer essa montanha aqui? Vai, vambora. Se eu jogar o carro ali, eu não saio mais. Vou fazer um negócio, hein. Cai, cai não, cai não, cai não. Boa. Boa, cai não. Isso. Caralho, invadi a favela buscar. Ficou, hein. Se eu pular aqui, eu morro, hein. Ah, consegui. Ó, tô escutando barulho de tiro, hein. É, o plano é o seguinte. Matar um desses caras e pegar uma arma deles. Eita. Nossa. Não viu, não. Puta, pior que tem dois caras, velho. Ali não tem como eu pegar um e o outro vai me matar. Tem que ficar um só. É agora, hein. É agora ou nunca, hein. Ixi, os caras viram. Ai. Solta aí, ô. Foi sem querer. Chama o God aí. Alguém gravou? Alguém gravou? Por que chama o God? Eu tô uma treta com esse cara aí, ué. Pera aí, vamos resolver aí, ué. Porque God, você vim da favela? Nós vamos resolver, cara. Vamos resolver, pô. Fica aqui, filho. Tá descendo por quê? Volta. Que eu quero, é. Ah, mas pega esse cara aí. Para de ser chato, cara. Eu acho que eu sei que você é bandido, não. Vocês é viado. Pode ficar pegando o popô da gente. Olha lá o teu amigo dando os pitinhos e morto aí, ó. Ah, não, rapaziada. Mas me explica aí, qual que é a nóia? Os caras vão me denunciar porque eu matei alguém aleatoriamente. Só que eu entrei em confusão com eles, então não foi aleatoriamente, velho. Não tem, não entendo. É, isso não é RP, então, porra. Agora vocês não me pegam mais. Pula aqui agora, trouxa. Isso, isso, isso. Vaza aqui, vaza, velho. Ah, buguei o game. Ah, eu buguei o caralho. Ih, f***, que bonito. Esse cara acha que eu dei a fuga, né? Eu tô preso aqui embaixo. Rapaziada, chamei uma DM aqui. Vamos ver se ela não vai me banir, né? Ai, tomara que ela não me solta ali em cima, velho. Ai, ai. Tô com uma impressão que vai dar ruim. Ah, não. Boa, rapaziada. Opa, foi isso aí mesmo, God. Esse daqui tava fazendo merda, era? Foi isso aí mesmo, matou o louquinho. Não, por que merda? Eu tretei com ele. Não foi RDF, foi treta. Não ia sair na casa dele pra matar ninguém, não, pai. O quê? Tem como saber o menino que ele matou? Ué, cara, por que que... Ah, vai tomar no... Na real, eu nem entendo, velho. Hoje, depois de muitas revoltas... Tá, rapaziada? Não lembra como mimimi, não. Eu fico brabo aqui, mas eu tô jogando. Eu vou ficar puto por causa disso na vida real. Porém, eu vou lançar meu servidor agora. Claro que vai ser um servidor com algumas regras, senão vai virar uma putaria desgraçada. Mas... Nossa, fazendo um negócio assim. Mas vai ser um servidor mais de boa. Então não vai ter essas frescuras aí, não. Aguardem. Aguardem.